Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, não vai ver o que eu vi o creio Deu teu bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Vibreza, não vai ver o que eu vi o creio